Música Vai começar o Papo Pachola Vai começar o Papo Pachola É isso aí Vai começar o Papo Pachola Música Vamos que vamos, Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo Muito boa noite, agora 8 horas mais 2 minutos, tá no ar Papo Pachola de sexta-feira, hoje dia 5 de março de 2021 Faltando 2 dias para a final definitiva Quem sabe para o hexacampeonato da Copa do Brasil Já estamos aqui muito motivados, estamos aqui muito afim deste jogo E hoje é uma noite muito especial, né? O Darley vai estar presente com a gente logo menos Eu ia falar logo mais, mas é logo menos Vai estar presente aqui com a gente para a gente trocar essa ideia E falar muito de Grêmio E também relembrar aqueles anos maravilhosos do Darley De 94, 97 e também em 2001 Na mesa comigo, arroba Leo Radael Boa noite, Mário Godoy Uma honra fazer esse programa com o convidado Que daqui a pouco vai participar do programa Darley Darley é nosso amigo Darley, Darley, geral está contigo São tantos anos de glória, Darley é nossa história Darley é tricolor com muita raça e amor E naquela despedida do Darley no Olímpico, né? Em 2009, inesquecível Darley com o bumbo na mão e toda a torcida aplaudida E cantando para o Darley Memorável Então Darley que é um... Convenhamos, né? Para uma pessoa que nem eu que cresci nos anos 90 Sendo gremista, frequentando a social do Olímpico Que bancada do Olímpico O Darley é um dos meus primeiros heróis, né? Então é sempre uma honra, sempre uma emoção ver o Darley E conversar com ele Mas hoje também temos a informação de Renato Portaluppi Que continua E eu fico feliz com essa notícia Até porque a gente sabe que a gente vive Um momento delicado de calendário De datas e tudo mais Então é sim importante a continuidade Mas eu tenho algumas ressalvas, algumas críticas Alguns pontos nos is, né? Que tem que ser corrigidos para a próxima temporada Mas sim, fiquei feliz com a renovação de Renato Portaluppi E ele olhou para o presidente Romildo O presidente Romildo com aquele sorriso maravilhoso E disse o seguinte Presidente Presidente Cinco anos juntos, presidente Cinco anos juntos, presidente É, Renato renovou Vamos falar sobre isso também Esperando o Passarinho recuperar aqui do Solus Que resolveu dar Solus O Passarinho voltando dois minutos para começar o programa Ele está com uma tática para terminar o Solus Que quase morreu afogado E não está dando certo Então tipo, para que continuar com essa tática, meu bruxo? Não vai por esse caminho Ai, gente Vamos, Passarinho Vamos, começa a falar que isso aí passa, mano Essas táticas aí não dá certo isso aí, cara É que nem aquelas crendices de vó Tranca a respiração cinco segundos e não sei o que Dá um mortal de costas É, meu, está difícil Dá, vai, agora tu começa a falar, dá tudo certo Boa noite, boa noite, rapaziada Estamos aí, né, com Solus e tudo Mas vamos lá, vamos para frente aí Porque daqui a pouco tem convidado especial aí no Papachola Já estou, inclusive, falando com a assessoria dele aí E daqui a pouquinho já estará com a gente aí o nosso amigo É nosso amigo Geral, cara É sempre legal, né, quando o Derley vem aí para trocar ideia Ídolo, né Nunca vou esquecer o primeiro programa que a gente fez com ele em 2016 Cara, a rádio era nenê A rádio era um nenê Tinha três meses de vida e entrou ele na sala 1,86m Demais Rindo, dando risada Eu olhei assim Caralho, o Derley, velho Cara, existe Não é de... Que loucura, não Tipo, eu já tinha vivido um momento com ele, né De ser gandula Em 95 eu fui Fugi do colégio uma tarde e fui para o Olímpico para olhar um treino E aí a gente conseguiu entrar eu e meu amigo Da onde eu moro Eu moro até hoje no mesmo local E aí ele olhou assim Cara, vamos lá que eu consigo entrar Nós vamos entrar no Olímpico e vamos ser gandula Falei, para, meu Isso é mentira Vamos Ah, mas como é que eu vou ir, cara? E o colégio Azar Vamos pegar o trem Pegamos o trem e já era E o comando do trem bomba, né E a gente foi para o trem Pegou o trem, foi para o Porto Alegre Chegamos lá Estava o Fernandão na porta E aí ele trocou uma ideia com ele Não, entra aí, Guilherme Para ajudar os goleiros Fernandão, Fernandão Que até hoje está lá Ele mesmo Ele há muito tempo, segurança do Grêmio Muito tempo Meu, entramos lá, velho E eu estava atrás do goleiro Estreinando falta, pênalti E as bolas que não ficavam na rede A gente alcançava lá 95, cara Louco, velho O mundo é muito maluco, velho Não gira, ele capota Ele capota Vamos lá, gurizada Vamos lá Em oferecimento de Banrisul Precisamos reforçar os cuidados Mesmo no verão Use o app Banrisul Digital Para resolver o que quiser Sem sair de casa Cachorro do bigode O sabor inigualável E kto.com Site bombando para este final de semana As odds estão incríveis, meus amigos Joga 2x0 no Grêmio As odds estão incríveis Mas coloca na cabeça 2x0 para o Grêmio E é isso Vai no Grêmio Vai no Grêmio Espera a magia acontecer E tu sabe que com Renato e Romildo A magia acontece, né passarinho? Ah, hoje a gente viu, né? Hoje a gente viu O olho brilha deles, né? Tá aí, hoje Bah, eu só fiquei um pouquinho chateado Que o Romildo acordou o Renato, né? Ô Renato Vamos lá, vamos lá Da coletiva dizer que tu fica Ele, pô presidente É essa hora Eu tô dormindo Renato É meio dia, Renato Aí o Renato acordou assustado E foi pra coletiva, né? Bah, o Renato tava com uma cara de sono, hein? É mesmo, né? Segundo o passarinho Ficou até altas horas da manhã Vendo festa no Big Brother E tudo mais E aí, pô Quiseram acordar o Renato Meio dia Deixou-me dormir Dá notícia no final da tarde Mas pelo menos, né? Alegrou a sexta-feira dos gremistas Aqui na Rádio Pachola Os passadores de pano Pando de passador de pano Cheguei aqui Tava todo mundo sorrindo O Renato ficou Eu, o Eduardo Andriotti O homem vai ficar, né? E como eu disse no meu vídeo Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Pingos de amor Lá, 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 lá Grêmio, Grêmio Lá, 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 lá Saudade da Arena Vai fazer um ano, hein? Alô, 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 alô Torcida do Grêmio Vai ser outra vez Nós dois Vai fazer um ano, meu? Dia 12 de março Vai fazer um ano Que não se entra no estádio Mais torcedores Cara, tem uma situação De março Ah, nem me fala Uma situação muito preocupante Nem me fala que isso aí é Uma informação de ontem à noite Diretamente lá de Puta, onde é que foi o jogo do Juventude? Flores da Cunha, se eu não me engano Que o presidente da FGF Luciano Oxman Ele informou a rádio Caxias Que semana que vem será avaliado Será reavaliado O campeonato gaúcho E existe sim A possibilidade de haver adiamento Ah, mas isso aí era uma coisa que Prevista, né? Muito prevista, né, gente? Muito prevista A situação, ela tá periglitante Tá horrível, né? Não tá fácil Então é uma coisa de É aguardar os próximos dias, cara Essa é a realidade É aguardar os próximos dias A gente já passou tanto tempo Nesse momento difícil Que a gente tá passando E convenhamos, né? De tudo que a gente passou Agora é o pior momento, né? Agora é o pior momento Os piores números O pior nível de contágio Então eu acho que é algo até Previsível, como tu disse, né, Mário? Sentar e conversar Pra ver qual vai ser o futuro do futebol Nessa sequência E é isso aí, cara Agora oito horas mais nove minutos A gente vai tocando o programa aqui E já trazendo os destaques Do papo de hoje Cara, eu tô vendo Que tá dando umas travadinhas aí Pra vocês, galera Mas é porque tá tendo Uma instabilidade na internet Aqui, na conexão Não sei explicar direito pra vocês O bom é que o nosso áudio Pelo jeito não tá picotando Tá indo redondinho Eu tentei dar uma consertada Aqui, não consegui Desculpa, cara Tem coisas que não é do nosso alcance Nessa parada da internet aí A gente depende tanto da clara Quanto da viva A gente tem as duas aqui na rádio Pela net e pela viva É, meu É Então tipo, vai Não sei, cara Vai ficar assim por enquanto Tomara que não caia Isso que importa Vamos lá então com os destaques Do papo de hoje Para o clube dos membros Seja membro da Rádio Pachola Ajude a rádio a crescer cada vez mais Entra ali no link Tem um link aqui no vídeo também Mas tu pode clicar No botão de seja membro Vê as categorias ali Que tu pode fazer parte A partir de 7h99 Tu já tá ajudando bastante A Rádio Pachola Provável Grêmio também Errada tem Tem o provável Grêmio, né O Grêmio que pode ter mudanças Pelo lado direito, né Renato estuda algumas mudanças Para a final da Copa do Brasil E eu agradeço Renato, ó Tu vai ficar E se tu ficar nessa coerência Vendo que o campo Tá gritando pra ti Me serve, Renato Me serve Tem que ver mais o que o campo Tá falando E acho que domingo Ele vai botar o time Que a torcida quer ver E o que o campo gritou Renato, o time é esse É isso aí, cara Reforços Olha só Semana que vem Tem novidade Pois é, meu Foi uma entrevista dada hoje Por um dirigente do Grêmio O Claudio Oderich Vice-presidente de administração Do Grêmio Um dos vice-presidentes do Grêmio O Claudio Oderich Cara que é inclusive Sempre muito bacana Aqui com a Rádio Pachola Exatamente Sempre um cara muito legal Com a Rádio Pachola E ele Deu uma entrevista Indo nessa linha E a gente vai falar hoje Um pouquinho mais A respeito dessa situação Mário Baita meu Grêmio Renova Com Renato Portaluppi É O destaque do programa de hoje É o vídeo da Grêmio TV Inclusive, né Cara Que é justamente Esse vídeo Que o Rada tá falando Acordar o Renato, hein Acordar o Renato inchado É, velho A gente colocou aí O vídeo De sono, né E dizem que as pessoas São verdadeiramente como são Quando acordam de manhã, né Então a gente viu o Renato Recém saído da cama O Renato tá com uma cara de sono Uma cara que recém saiu da cama Absurda, hein É, velho O Romildão puxou pela mão Vem cá Vem cá Vem cá Vamo anunciar Vamo botar no Facebook Mais um ano de relacionamento sério Acorda Acorda E aí ele desceu Ele desceu E o presidente Romildo Com um sorrisão largo Vai o Renato Com uma cara de sono Deixa o Renato dormir É o pai, Nato É o pai de tudo O pai deles É o pai de tudo aqui no estado É o pai Nato, né E adivinha Adivinha quem tá desesperado O torcedor do Grêmio Torcedor do Grêmio Tá falando Porra, fora Renato Tá mal o time Alguns falando Não, fica Renato Continuidade no trabalho Mas ninguém viu o outro lado, né Tá todo mundo apavorado Tu viu que ele ficou? Não Tu viu que ele ficou? Lá do outro lado? Ele incomoda Ele incomoda É uma verdade Ele pode nos incomodar bastante Em alguns momentos do ano, né Em algumas escolhas Algumas preferências Mas o que ele incomoda Do outro lado Eu vi até gente Falando assim Pô, tá mais um ano Que vai ser mais um show De coletiva do Renato Aquela boca dele Vai nos zicar mais um ano Eu vi de Colorado Falando isso É, gurizadinha Vamos lá Vamos começar o programa De uma vez por todas E já trazendo A trilha aqui Do programa, né Deixa eu pedir um like Pra vocês, meus queridos 500 pessoas na live Já tá subindo Tá muito bacana Boa Deixa o likezão pra nós aí Vamos botar mil likes Dá pra fazer Vocês conseguem fazer isso É só a galera Pegar firme no like aí Clica, clica, clica muito no like Porque às vezes Vocês clicam no like E o YouTube Eu acho que de propósito Não marca ali o joinha Então marca o joinha ali Não deixa passar reto Mário Fala meu Só olhando aqui O pessoal falando da imagem E tudo mais Hoje trabalha como se fosse rádio Escuta a gente aí Como se fosse um podcast De spot Tá complicado Então escuta aí Como se fosse rádio Até porque a nossa resenha Hoje vai ser qualificada Mário Godoy Renato Porta Luque ficou Daqui a pouco Tem Darley, né É nosso amigo Então escuta hoje Como se fosse uma rádio Como se fosse uma resenha Um podcastzinho Então gurizada Deixa o like aí Deixa o comentário É fundamental pra gente Muito, cara Ajuda muito E a gente tá passando Por uma oscilação na internet Quem sabe daqui a pouco A questão é melhor também Daqui um pouco pode voltar Mas se não voltar Pelo menos a nossa voz Tá lisinha Foca na voz Foca na voz Vamos lá Cadê o provável time Vamos começar aqui Com o provável time Meus queridos Tá na tela, meu E aí, Radinha Bom, cara Vamos lá O provável Grêmio A gente até hoje Nessa tarde A gente tava especulando Aqui, né, Radinha E o Rada até fez Uma matéria lá No Insta da rádio Tu quer falar ela aí, Radinha Por mim pode ser Faz aí, então Vamos lá Que eu tenho novas situações Depois do que tu falar Eu gosto que o passarinho Sempre vem com toque a mais Ah, meu neném Diferente Mas seguinte, Mário Godoy A informação que vem, né, de Atibaia É que o Grêmio vai, sim, ter algumas mudanças Pra partida decisiva Quanto o Palmeiras E o Renato Tem uma certeza, né Vai mudar pelo lado direito ali Os dois jogadores que concorrem A vaga de titular Pra partida finalíssima Da Copa do Brasil São dois jogadores Que vão atuar Possivelmente pelo lado direito Primeiro O Ferreira, né Ferreira Que possivelmente deve assumir O lugar do Alisson Nos primeiros trabalhos Nos primeiros treinamentos Ali do Grêmio Se deu indicação disso E convenhamos Wanderson Que já tinha mostrado Um futebol Digno de ser titular do Grêmio Com muita ofensividade Com muita Com muita vontade Muita personalidade Com muito ímpeto E muito apoio ali No ataque gremista O Wanderson Pode sim também Tá ganhando a posição de titular Pra essa final da Copa do Brasil No lugar do Vitor Ferraz Então as primeiras informações Que circulam, né Vindo de Atibaia É que o Grêmio Pode ter mudanças Pelo lado direito Ali do Do sistema de jogo do Grêmio E nos dois Expoentes, né Tanto a lateral Quanto ponta Na lateral pode entrar O Wanderson E na ponta direita Pode entrar Ferreira Com isso A possível escalação do Grêmio Tem Paulo Vitor Wanderson Ou Vitor Ferraz Mas acho que vai de Wanderson Paulo Miranda Kahneman E Diogo Barbosa Matheus Henrique Maicon Jean-Pierre Ferreira Pepe E na frente Ele, o brabo danado Diego Souza Essa é a possível Escalação do Grêmio Pra essa finalíssima Então as dúvidas, né Mário Godoy As nossas questões Estão todas direcionadas Ao lado direito Lateral direita E ponta direita Então acho que Grande chance de pintar Wanderson E Alisson Wanderson E Ferreira Ferreira no lugar do Alisson Wanderson no lugar do Vitor Ferraz E com isso o Grêmio O Grêmio faceiro pelo lado direito O Grêmio tem outra cara Pra essa partida decisiva Contra o Palmeiras No Allianz Parque Esse campeonato Vale muito pro Grêmio Então o Grêmio tem que jogar As ganhas O Grêmio tem que jogar Com vontade Porque é fundamental Até pro planejamento Do clube Ser ex-campeão no domingo Pois é Rada E aí se a gente Se confirmar isso Do Wanderson E do Ferreira Pelo lado direito O nosso querido Lateral esquerdo E o ponteiro Lá esquerdo Ou quem sabe Mais esse cara Que ajuda na volância Na marcação Pelo lado esquerdo Vão ter que se preocupar Meu Vão ter que se preocupar Porque essa dupla Foi muito bem Eu sei Que é contra O Brasil de Pelotas Eu sei O problema é não mostrar Contra o Brasil Esse é o maior problema É não mostrar Contra o Brasil de Pelotas Mostrou Foi uma bela dupla Funcionou muito bem Aquele lado direito Ali De ataque Principalmente Quem sabe Funciona com o Palmeiras Quem sabe Funciona até O Palmeiras Não 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 saindo Tão alegre Assim Pro lado Esquerdo De ataque Deles Pra pegar Os guris Ali no lado Direito de defesa Cara Interessante Só acho Que é bem alegre É alegre É bem alegre Mas o Mário Tem que lembrar Que o Grêmio Precisa vencer Em São Paulo E convenhamos Conhecendo a estratégia Do Abel Treinador do Palmeiras O português Treinador do Palmeiras Ele vai estudar Muito o Grêmio Ele não vai começar O jogo em cima do Grêmio Até aquela partida Que a gente acompanhou De janeiro Aquele um a um Contra o Palmeiras Pelo Campeonato Brasileiro A gente viu Uma atitude diferente Do Palmeiras Do Palmeiras Que foi pra cima do Grêmio Mas no restante da temporada Pelo que acompanhei O Palmeiras É um time Que espera muito O adversário E a partir disso Começa a construir Começa a evoluir O seu jogo Então não espera Um Palmeiras Atacando o Grêmio Desde o início O Palmeiras vai ver A proposta do Grêmio A estratégia do Grêmio E a partir disso Vai começar a desenvolver Seu futebol Então eu não acredito Um Palmeiras ofensivo Um Palmeiras que vai estudar Muito o Grêmio E a partir disso Vai se começar a desenvolver Dentro da partida Então eu acho O Grêmio sim Tem que buscar vitória Até porque o 0x0 É do Palmeiras E o Grêmio tem que fazer Algo diferente Tem que machucar o Palmeiras Algo que não fez na arena É verdade Gurizada Só pra contribuir no debate Tem uma outra informação Que tá pipocando Nas últimas horas De que daqui a pouco O time do Grêmio Vou até pegar aqui Mas daqui a pouco Quem pode sair Pra essa entrada Do Ferreira Não seja nem o Alisson Possa ser o PP É uma outra informação Tá Radinho Inclusive Vindas lá Da rapaziada Que tá trabalhando lá Lá em Atibaia Que surgiu Meu é agora Realmente surgiu E eu também Fui pego de surpresa Foi uma informação Que tá pipocando agora Nos grupos de Whatsapp Que olha aqui O treino de hoje Em Atibaia Com PV Wanderson Paulo Miranda Kahneman Diogo Barbosa Lucas Silva Matheus Henrique Maicon Alisson Ferreira E Diego Souza Ou seja Uma equipe Sem JP O Jean E sem o PP E aí Com a entrada Do Lucas Silva E do Ferreirinha E na direita A entrada Do Vitor Ferraz Do Wanderson Nada do Vitor Ferraz É Dizem que lá em Atibaia O Renato tá testando Várias situações Várias peças né Eu acho muito pouco provável Que vai Eu também Sem PP Sem PP eu duvido Muito Talvez sem Jean-Pierre Pra tu ter três volantes Não sei PP não Acho que o PP Não fica de fora Eu também acho que não Só o machismo né Porque infelizmente A gente não tá lá no CT Pra poder ver Mas convenhamos Convenhamos né Mário É momento De tu pensar Primeiro no sistema defensivo Antes de pensar no ataque Não é O Grêmio tá com desvantagem O 0x0 é do Palmeiras Entendeu Tu tem que voltar A jogar a bola Tem que construir E com o Lucas Silva em campo O Grêmio não constrói também Pensando assim Fica mais travado né Fica mais lento Fica mais travado Fica mais lento E tu acha que Num meio campo de Lucas Silva Matheus Henrique Maicon O Grêmio vai ter uma molemolência Vai ter As situações de perigo Quanto o Palmeiras Eu acho Que não Vai faltar o carteador O pifador E aí entra o Jean-Pierre Que precisa sim Ser um pilar fundamental Ele precisa jogar Como Jean-Pierre Como camisa 10 do Grêmio Porque a gente depende dele Nessa partida Assim como a gente depende do PP Eu Vocês sabem aqui Eu tô batendo muito no PP Tô criticando muito o PP Tô pedindo mais responsabilidade E comprometimento com a camisa do Grêmio Só que o teto do PP É altíssimo né É um jogador talentoso Tem individualidade Tem um contra um Tá indo pra Europa Porque merece Porque tem talento Pra jogar na Europa Só que desde que foi Negociado com a Europa Parece que desistiu De jogar com a camisa do Grêmio E o PP tem um teto altíssimo E se o PP jogar o que jogou Ao longo da temporada Com a camisa do Grêmio Cara Eu deposito Deposito ficha no PP Ainda que ele pode vir A jogar bem amanhã Inclusive eu já tô Tu já me viu hoje Como é que tá o dia né Sim Eu tô com aquele sentimento Que as coisas estão mudando Favorável ao Grêmio Eu acredito que o Grêmio É Vá apresentar um futebol diferente Domingo Vai jogar melhor do que jogou Contra o próprio Palmeiras Não acho que no primeiro tempo ali O Grêmio não tenha ido tão bem Não acho isso Mas caiu de rendimento Durante o jogo Eu acredito que o Grêmio Vá com Uma outra visão Um outro foco de jogo Pra buscar o Hexa Pra fazer o 2x0 Quisar fazer o 3x0 Difícil né Mas É futebol cara E futebol Só dá pra gente ver ali Depois que a bola começar a rolar Acho que o Grêmio Vai vir diferente sim E outra né Mário E outra 180 minutos né É Os primeiros 90 eles venceram Eles venceram A gente tem totais condições De chegar lá e vencer E fazer boa partida lá Então eu não vou desistir Eu vou acreditar O que eu acho correto É o Renato fazendo testes Testou o Lucas Silva Como volante Ferreira pelo lado direito Sabe Então acho que a partir Desses testes O Renato mostra Que quer mudar Que sabe que o time Não tá bem da forma que tá Então com as mudanças Com uma evolução coletiva Com alguns encaixes necessários O Grêmio pode ser sim Muito competitivo lá em São Paulo E com isso Conquistar o Sext Que é fundamental pra gente Deixa só passar o som ao vivo aqui Chico Tá me ouvindo Tá me ouvindo Chico É que eu tô tentando Colocar o Derley ao vivo aqui Tá travando Não sei se é a internet deles lá Mas eu acho que tá travando A internet deles lá Não é nem a nossa É a conexão deles Olha aqui a nossa Tá lisinha aqui já agora Olha aqui Travou eles lá Não já tirei Já tirei a trilha Só tá nós falando aqui ao vivo Tamo tentando colocar o Derley ao vivo Tá gente Enquanto isso Enquanto isso Canta comigo Até a pé Nós iremos Quem sabe faz ao vivo E agora a internet ficou excelente Mas o certo é que nós estaremos Vai falar Vai chamar ele Então tá beleza Agora vai Cara a gente tá esperando o Derley O Derley vai entrar daqui a pouquinho Só mais uma vez Eu pedi pra vocês Deixar o like pra nós Deixem o like rapaziada Só clicar no joinha ali Ajuda muito o nosso trabalho Deixa o like ali O Derley tá quase pronto Aí ó Agora eu tô Tá ouvindo aí Chico Agora eu tô Tá ouvindo aí Tô ouvindo perfeitamente Inclusive tá ao vivo Não tá aparecendo Mas a galera tá te ouvindo Tá me ouvindo? Mentira? Sim Tá todo mundo te ouvindo Cuidado Cuidado que tu vai falar Um abraço aí Tamo junto Valeu Valeu Esperar o Derley chegar aí Tem tem O Derley tá chegando aqui Valeu meu Obrigado O Derley tá chegando ali Daqui a pouquinho ele tá aí É o nosso amigo Derley Derley O homem tá sentando ali Eu tô vendo Mas eles não tão vendo Tá ali ó Cara é bonito esse cara né É diferente É bonito Ele é bonito É diferente Ele é bonito Eu vou ali arrumando o cabelo A galera não tá vendo Mas eu tô vendo E eu também tô sem retorno Não tô vendo Tô vendo vocês hein Não fala mal de mim Ô Mario Só ativa a câmera aí Só ativa a câmera Esse é teu? Não Vamos lá Exato Vou mudar a câmera aqui tá Tá aí ó Derley de Deus Está ao vivo conosco Ao vivo e a cores E aí meu Como é que tu tá cara? Coisa boa te ter aqui Beleza? Tudo certo meu irmão Tudo bem gurizada Oi fala Aqui não tá aparecendo a tela só Não tá aparecendo a tela pra eles? Como não? Como que não? Não Não tá aparecendo vocês Não tá aparecendo vocês Tá aparecendo só o É normal É normal É normal A gente aqui A galera da live Vê bem vocês E vocês Só pra nos ver Só tendo um celular do lado Um note Um tablet Enfim Aí consegue ver É muita tecnologia O importante é que tu tá aqui Ao vivo com a gente A gente tá muito feliz Obrigado pela moral de novo Derley Um final de semana muito especial Por conta deste domingo Que vai ser muito agitado Eu já tô nervoso e ansioso Acredito que tu também deve estar Ansioso por isso Nervoso não Porque tu é uma pedra de gelo A gente sabe disso Mas e aí cara E o coração pra domingo? Eu tô tranquilo Pra mim que já entrei em campo Pra mim não tem problema nenhum Eu queria estar dentro de campo Aí sim ia ser bom Mas não dá mais A gente chega uma certa hora Que a gente tem que parar Antes que a bola pare com a gente Então eu acho que vai ser um jogo legal Acho que vai ser melhor O jogo vai ser melhor agora Do que foi em Porto Alegre Eu acho que a gente vai ter mais oportunidades Porque vai ter mais campo Pra nós jogarmos Algo que o Palmeiras não nos deu aqui em casa Derley, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli Primeiro, é uma honra enorme falar contigo É um dos meus primeiros heróis Então eu sempre fico emocionado Quando eu falo contigo E quando te encontro, Derley E eu quero te perguntar um negócio, Derley Em 2001 O Grêmio empata o primeiro jogo da final No Olímpico O Grêmio tá perdendo de 2x0 Empata 2x2 com Luiz Mário Fazendo gol e tudo mais E foi uma semana até chegar no Morumbi De muita desconfiança O torcedor do Grêmio muito cético Em relação ao Grêmio Naquela jornada E naquele momento E com aquele enfrentamento Contra o Corinthians Como o Grêmio Essa semana Depois do 1x0 na Arena Pode remobilizar o elenco Remobilizar o sentimento Visando a final de domingo Até porque Em 2001 O que o Grêmio jogou no Morumbi Foi um absurdo O Grêmio chocou o Brasil Deu um chocolate no Corinthians E mostrou que sim Era o melhor time do Brasil Naquele momento O que o Grêmio precisa fazer Coletivamente E mentalmente Pra evoluir Pra esse domingo Essa decisão Pra esse hexa da Copa do Brasil No primeiro lugar Prazer falar contigo também Eu posso falar Pelo nosso Pelo nosso jogo Porque Lá nós tínhamos uma questão Que era muito importante E que acabou afetando Bastante a gente No primeiro tempo do jogo Eu digo no primeiro tempo Que não afetou durante o jogo todo Que foi nós entrarmos No jogo contra o Corinthians Com seis atletas titulares Com dois cartões Amarelos E que gostariam E que estavam ali Tiveram que mudar A forma de jogar Porque estavam com medo De tomar o terceiro cartão E ficar fora do jogo De volta em São Paulo A partir do momento Que a gente tomou dois gols E foi pro vestiário A gente Conversou Conversou com o Tite também E chegou a conclusão De que não adiantava A gente ir com os onze titulares Pra São Paulo Mas sem chance De reverter um resultado Ruim em casa E aí o que aconteceu Todos os jogadores Se deram conta disso Voltaram A condição normal Que jogavam Durante todo o campeonato E com isso A gente conseguiu Empatar o jogo Então o primeiro jogo O que realmente Fez a diferença Foi que nós No primeiro tempo Os jogadores Que tinham Dois cartões Com medo de tomar O terceiro cartão E ficar fora do segundo jogo Acabaram mudando A característica E aí no segundo tempo Perderam o medo Claro Nós no vestiário Conversamos Até seria uma falta De respeito Para os colegas Para aqueles Que não estavam em campo E que Poderiam substituir Algum deles Que ficasse fora Para o cartão A gente entrou em campo Com o segundo tempo Sem medo De tomar os cartões Tanto que dos seis Só um acabou Tomando o cartão E foi aí Com cinco deles Para o segundo jogo Igual E aí a gente sabia No momento Que a gente empatou Aquele jogo A gente sabia Durante a semana Que nós só Não ganhamos Aquela partida Porque jogamos Meio tempo Com medo Com medo De tomar o terceiro cartão Amarelo Para alguns atletas Então A semana A gente trabalhou De forma muito Positiva Porque a gente sabia Que a gente tinha time Para reverter A questão agora é Os jogadores Têm que mudar A atitude Eu acho Diferente Isso é Mudar A atitude Em campo Eu acho O Grêmio Está tendo Aí em algumas partidas Uma atitude Muito mais De esperar Ou Tocar demais A bola Para o lado Sem ter momentos Verticais Eu acho Que se o Grêmio Tiver Durante a semana Estiver trabalhando A questão de Não importa Quem jogue Não importa Quem vai Quem vão ser Os onze Que entrarão Em campo Não adianta Mudar jogador Se a atitude Não for diferente Então eu acho Que no momento Para esse time Do Grêmio E eu pego Muito aquele Aquele primeiro Tempo nosso Contra o Corinthians Que a gente Mudou a atitude Teve uma atitude Diferente Do que vinha Tendo Naquela Copa Do Brasil No momento Que a gente Se deu conta Disse Que bom Que a gente Se deu conta Dessa atitude Diferente Já no intervalo Do primeiro jogo E conseguiu Com aquilo Ir para o segundo Tempo E empatar o jogo Essa mudança De atitude Fez com que a gente Chegasse em São Paulo Com chance Eu acho O Grêmio Tem que mudar A atitude Já que não teve Essa capacidade De ver isso No primeiro jogo Se o Grêmio Mudar a atitude Para o segundo jogo Mesmo sendo Fora de casa Acho que o Grêmio Tem grande chance De sair campeão Darley 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 Giovanni Aqui falando Satisfação Conversar contigo Obrigado Por nos atender E sempre nos dar Esse carinho Com a Rádio Pachola Deixa eu te perguntar Dentro disso Que tu fala Darley Da atitude Isso é mais Relacionado A perfil De jogador É o técnico Que é o responsável Por injetar Uma adrenalina Na equipe Para ter Essa atitude Que tu te refere E uma segunda O Grêmio Tem a possibilidade De algumas mudanças Na equipe Para domingo Como por exemplo E aí é muito pedido Pela torcida A entrada Do Ferreirinha E pode-se ter Também a entrada Do Wanderson Ali E os goleiros Queria também Uma opinião tua A respeito dos goleiros Do Grêmio Nessa temporada E não até Foi o que eu falei Para o Maza O Mazarop Semana passada Esteve aqui conosco Não é a questão De quem é melhor Ou pior Mas sim Quem deve jogar Essa decisão No domingo Então duas em uma Como é que é Que se injeta Essa atitude Que tu refere E o time Mesmo que tu tenha falado Ali Ah não importa Tanto os caras Que vão jogar Mas eu queria Que tu entrasse Um pouquinho Nessa questão Do time Para domingo Com a possibilidade De ter Ferreirinha Wanderson E mais algumas mudanças Aí Sim Bom Eu vou começar Pela questão da atitude Isso vem muito De dentro De cada atleta Por mais que o treinador Tente Fazer o trabalho De que o jogador Mude a forma A sua atitude Se o jogador Não sentir que ele Precisa isso Se ele internamente Achar Não Mas eu estou fazendo Tudo que eu posso Eu A minha atitude É essa aí Não adianta Treinador O treinador Eu acho que ele Tem que se preocupar Muito mais É o caso Do Renato Hoje Em Cuidar da questão Tática E técnica Do time Atitude Mudança de atitude Isso vai De cada pessoa Vai de cada jogador No dia a dia No trabalho Da semana E no dia do jogo Então eu acho que A atitude Vai muito mais De cada um Não adianta O treinador Achar que O jogador Tem que mudar A atitude Se o jogador Não achar Que ele está Fazendo Diferente Do que deveria Então não vai Entrar na cabeça Do atleta É muito mais Pessoal De cada um Bom eu acho Que a minha atitude Tem que mudar Para o próximo jogo Vou mudar Isso é do atleta Não é do treinador O treinador Tem que se preocupar Com o esquema Tático Com a parte técnica Do time Fazer que o time Tenha mais oportunidades E mais capacidade De chegar no ataque Para fazer gol Então a atitude Eu acho que é muito mais De cada um Dos atletas Enquanto a equipe Como eu falei Se tiver uma atitude De boa Não importa Quem joga Acho que tem que jogar Sempre aqueles Que tecnicamente Estão no melhor momento E eu vejo aí Por exemplo Ferreirinha Está se sentindo Muito bem Está tendo uma Psicologicamente Está se sentindo Está jogando De forma positiva Para o time Acho que alguns Jogadores do Grêmio Estão abaixo Do seu nível Do seu nível Normal Que a gente Se acostumou a ver Mas eu acho Que eu vejo Que não importa Quem sejam os onze Que vão entrar em campo Que eles possam fazer Aquilo que o treinador quer Taticamente E com mais Essa atitude Que é pessoal De cada um Acho que se isso acontecer O Grêmio tem grande chance Quanto ao goleiro Eu vejo Os dois goleiros hoje Que podem jogar No mesmo nível Goleiros que são Do mesmo nível Não é de Ah mas um é melhor que o outro Pode estar um Num momento melhor que o outro Eu acho que nesse momento Se o treinador Viu que o Paulo Vitor Está num momento melhor E está E está jogando Todas as partidas Pelo menos as últimas Três Quatro partidas É porque ele Acredita que seja o Paulo Vitor E não adianta agora Por exemplo O Paulo Vitor jogar As últimas quatro partidas Que tiveram As últimas quatro Ou cinco E não colocar Na próxima Eu acho que agora Tem que manter o Paulo Vitor Já que ele deu Uma oportunidade Deu aí uma sequência Acho que dentro dessa sequência Ele tem que Ter essa coerência De manter o Paulo Vitor Acho que ele não muda agora Então A minha opinião É que o Paulo Vitor Deve entrar em campo Essas mudanças De jogadores De repente É muito mais Pela forma de jogar De cada um deles Daquilo que o treinador Espera da equipe Para um jogo Fora de casa Uma final Nessa mudança Por exemplo Lateral por lateral De repente Está colocando o lateral Que tem uma capacidade Boa de marcação Primeiro Tu não dá chance Para o adversário Depois tu vai Ao ataque Para fazer Se vai mudar No meio de campo Também Eu acho Que é muito mais Pela questão Técnica Momentânea De algum jogador E a mesma coisa No ataque Se houver Uma mudança É muito mais Porque No momento Nos treinamentos Ele deve estar vendo Que tecnicamente Um jogador Está melhor que o outro E vai colocar Como ele quer ganhar E é uma final Não vai ter outra oportunidade A última oportunidade É essa É esse jogo Ele vai colocar Aqueles que ele acredita Que no momento Vão dar a ele Aquilo que ele precisa Para conquistar a vitória Daniele Tu estava Falando agora Sobre o anímico Sobre Característica De jogador E também falou Que o técnico Tem que se preocupar Mais com a questão Tática Distribuição Dos jogadores E tal Mas eu te pergunto Tu que foi um dos Grandes líderes Também que Que passaram Pelo nosso Grêmio Os jogadores Conversam entre si Eles se cobram Eu não posso acreditar Que o jogador Vê o companheiro Não rendendo Aquilo que ele pode render E fica quieto Eles com certeza Se cobram Quanto a isso Eu acredito que sim Nosso tempo A gente A gente tinha Inclusive A história que eu contei Do intervalo Do intervalo de jogo Do primeiro jogo Entre Grêmio E Corinthians No Olímpico Da final De 2001 Nós nos cobramos Ali no intervalo Nós não esperamos Acabar o jogo Para depois Saímos cobrar um do outro Nós nos cobramos Uma atitude diferente Por quê? Porque nós Sabíamos que cada um Desses jogadores Da equipe Cada um dos 11 jogadores Que estavam em campo Eles tinham capacidade De fazer diferente Do que eu vim fazendo Nós chegamos ao ponto De chamar Aqueles 45 minutos Do primeiro tempo Contra o Corinthians De vergonhoso Para aquela nossa equipe Nós dissemos Olha Foi vergonhoso Que a gente apresentou Nesses primeiros 45 minutos Se nós voltarmos assim É melhor Quem quer Se poupar Para o segundo jogo E não quer tomar o cartão Peça para o Tite Trocar agora Porque nós precisamos De uma atitude diferente No segundo tempo Não importa o jogador Que entre E ali todos entenderam Que realmente Aqueles 45 minutos Que nós tivemos Contra o Corinthians Foi diferente De toda a Copa do Brasil Que nós fizemos Que tínhamos feito Naquele ano E todos viram Que tinha sido Uma atuação Vergonhosa da equipe E que não passava Aquela atitude nossa Não passava Passava por O teu trabalho Técnico E tático Do Tite Passava sim Por uma mudança Nossa de postura Em campo Nós tínhamos que voltar A ter No segundo tempo A mesma postura Que nós tivemos Em todos os jogos Da Copa do Brasil Daquele ano Baita Vai daí Radinha Derlei Até pegando aqui O termômetro Do pessoal Que está acompanhando Aqui nossa live Está todo mundo Mil pessoas na live Agora Derlei Farda domingo Derlei Só um joguinho a mais Derlei no domingo Estão pedindo o Derlei Fardado e na casa mata Tipo o Romário Derlei Tu vai treinar E depois se precisar De entrar Tu entra Pessoal Que por que não joga Domingo Derlei Derlei Que que tu vai fazer Domingo Derlei Joga aí no gol Por favor Então a gurizada Estou só Estou só para a ligação Do homem Aí ó Liga para o homem Renato Aliás Derlei Em 94 Tu tinha 21 anos Quando o Grêmio Conquistou o bicampeonato Da Copa do Brasil 20 20 20 ainda né Não tinha completado Eu comecei o campeonato Com 20 O Derlei O Derlei O Derlei começou o campeonato Com 20 Tá Mário Com 20 Moleque E seguinte O Derlei É campeão em 94 97 E 2001 Olha o legado Do Derlei Invicto em 97 Exatamente Exatamente E seguinte Derlei Com 20 anos Tu iniciou A jornada da Copa do Brasil Em 94 Não está faltando Um goleiro da base Aí no Grêmio Baita pergunta Não está faltando Um goleiro com identidade Com o clube no gol Para dar segurança A equipe e ao torcedor Cara Eu tenho Eu tenho Por ter sido Goleiro Por ter sido Da posição Eu costumo Sempre assim Respeitar muito Qualquer Goleiro que esteja Vestindo a camisa do Grêmio Eu não gosto De De comentar muito Porque eu acho Que é um pouco Antiético Eu vindo da profissão Mesmo tendo Minha opinião Mesmo achando Tendo Algumas ideias próprias Em relação Não só em relação Ao goleiro Em relação A forma De atuar Em relação A time Em relação A atitude Mas acho Que A história Do clube A história Recente A história Moderna Do Grêmio Porque Óbvio que nós não vamos Falar da história De 70 Para trás Para lá Porque Era normal Todos os clubes Terem goleiros de casa Então Aí é uma coisa Óbvia Nós vamos pegar De 70 Para cá Tirando 81 E 83 Onde Leão E Mazaropi Foram Os goleiros Das grandes conquistas Do Grêmio As outras Grandes conquistas Do clube Todas vieram Com goleiros Da casa Fabricados em casa Que na verdade Até hoje De 70 Para cá Só tiveram Dois goleiros Da casa Que tiveram A oportunidade De ser titulares Eu Fui primeiro De 70 Para cá Que é a história Do futebol moderno Onde começou a ter A contagem De campeonatos brasileiros Contagem de libertadores Tudo mais Teve o Darlay E teve depois O Marcelo Brói Que todo mundo Aqui concorda comigo Que teve a oportunidade Muito tarde Quer dizer Eu ganhei com 20 Meu primeiro título Nacional com o Grêmio O Brói foi Acho que com 28 30 anos E foi Na verdade Acho que ele teve A oportunidade com 28 E foi ganhar A Copa do Brasil Com 30 Uma coisa assim Então eu acho Que o Grêmio Deveria dar mais oportunidades Mas para dar oportunidades Ele deveria tomar Essa decisão Antes de começar Um ano Ou seja Como é que se faz isso Olha Vamos começar O Campeonato Gaúcho Com os goleiros Da base Se não Se nós não conseguirmos Ter o rendimento Dênis No gauchão Com certeza Não faz Ser no Campeonato Brasileiro Na Libertadores Ou na Copa do Brasil Que vai vir Por exemplo Eu fui colocado Na Fogueira Já Em 93 Direto Num Campeonato Brasileiro Meu primeiro jogo Jogando o campeonato Foi Grêmio Fluminense Campeonato Brasileiro De 93 Mas não quer dizer Eu acho que Se tem oportunidade Se quiser dar uma oportunidade Para os meninos Tem que dar chance Mas não adianta Dar uma oportunidade Tendo ali Muitas vezes Duas Três sombras De atletas Com mais experiência E que qualquer erro Do 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 goleiro Da base Que está chegando Começando Com 20 Vinte e poucos anos Não estou nem dizendo Que internamente Vai acontecer Mas que a imprensa Comece Não tem que botar O experiente Tem que botar O cara Que é mais velho Não deu certo Ele não serve Então tem que dar Um tempo De maturação Jogando Eu digo para todo mundo Eu tenho experiência No gol E para mim Goleiro E eu acho que o Renato Fez certo Se ele pretendia Botar o Paulo Vitor Para jogar O goleiro precisa No mínimo Cinco jogos Para começar A pegar A envergadura Digamos assim Para estar dentro Do jogo Então acho que O Renato Se ele tinha a vontade De botar o Paulo Vitor Ele fez certo Ele deu antes Alguns jogos Para ele ter ritmo O que é difícil Mas isso serve também Para o menino Não adianta botar o menino Depois ele errar No primeiro jogo Errar no segundo Tu tira Eu acho que tu tem Que dar no mínimo Cinco jogos Para a equipe titular Para que ele possa Realmente a partir Do quinto jogo Mostrar Se ele tem capacidade Ou não Óbvio que tu vai ficar Dando oportunidade Um ano inteiro E o goleiro Que se não tem capacidade Ele não conseguir fazer nada Mas eu acho Que para te dar Uma oportunidade No mínimo Cinco jogos De maturação Para depois Tu vê se ele realmente Realmente está pronto E é um atleta Que possa ser o goleiro Titular do Grêmio Eu precisei de três No meu terceiro jogo Eu fiz uma boa partida Inclusive contra o Palmeiras Foi o caso No meu caso Foi o próprio Palmeiras Que me deu Essa tranquilidade Do treinador E da direção Inclusive depois da imprensa Dizer que não precisava Contratar outro goleiro Que o Grêmio já tinha O goleiro da casa Com capacidade Passarinho Darley A gente tem agora Os nomes que mais Estão sendo falados Como as principais promessas No gol do Grêmio É o Breno E o Adriel Até não sei Se tu chegou A ver eles jogar Ou se tem maiores informações A respeito desses dois O Maza Semana passada Chegou a citar o Mejolaro Que na visão dele Era Ele já tinha Lá dentro do Grêmio Ouvido falar muito Do Felipe Mejolaro Mas aí o Mejolaro Foi pro Dallas Nem tá mais aqui no Grêmio Queria saber Se tu tem Alguma informação Desses dois jogadores Do Breno E do Adriel Do Breno Eu tive a oportunidade De ver Um ou dois jogos Desses que ele atuou O outro menino Eu não lembro Não vi ele jogar Nem um jogo profissional Acho que ele não jogou Nenhum jogo profissional Não Ainda não É diferente Tu vê o menino na base Tu vê o menino no profissional A atitude muda E tem que mudar Até porque é muito diferente O jogo E muito diferente de futebol Isso que o Maza Falou do Mejolaro Eu Eu tenho também Uma visão muito clara Igual do Maza Como o menino Que tá Na seleção brasileira Jogando Sei lá O sub-20 Sub-23 Se ele tá ali É porque tem capacidade No mínimo Ele teria que ser testado Não pode deixar sair Deixar embora Um atleta Que veste A camisa da seleção brasileira Seja sub-20 Ou sub-23 Sem testar Sem ver se ele não tem capacidade E não tá pronto pra jogar Né No clube Mas aí é uma forma de trabalhar É uma forma de vão Acho que a gente tem que respeitar Quem tá Quem tá Quem tá à frente Seja direção Seja treinador E quem tá lá dentro Porque é uma coisa o Dan Leigh De fora falar Ou o Mazzaropi Apesar de que O Mazzaropi hoje Tá lá dentro Né Trabalhando Não sei em qual Especificamente onde ele tá Mas tá lá dentro Eu tô fora Eu não tenho Eu não tenho nem A possibilidade De ir lá Ver os treinamentos Dos meninos Hoje Sim Então tudo que eu disser Eu vou tá falando Sem conhecimento E sem conhecimento Tudo que eu disser Pode tá sendo dito E eu posso tá sendo Daqui a pouco Injusto com alguém Sim Sim Perfeito Eu te perguntei Do Breno e do Adriel Eles até tão em Atibaia Mas o Renato Levou o grupo inteiro E aí Acabou aí Levando também Esses dois goleiros Até porque o Júlio César Não renovou o seu contrato Que expirou em 28 de fevereiro Última da minha parte Porque eu sei que o Darley Até tem outros compromissos ainda Darley E a renovação do Renato O que que tu achou? Desculpa Não consegui te ouvir Eu queria te perguntar Sobre a renovação do Renato Ah tá Bom Eu tenho uma opinião Muito própria E muito tranquila E posso falar isso Com Com muita certeza Desde que o Renato entrou O Grêmio Está chegando Todos os anos Né Ah Tanto que tá aí Numa final Hoje A gente tá conversando hoje Porque nós estamos Numa final contra o Palmeiras Quer dizer Praticamente todos os anos O time do Grêmio Comandado pelo Renato Está chegando Ah Então nada mais justo Nada mais certo Nada mais correto Do que Manter esse trabalho Vencedor Que vem sendo feito Pelo Renato Ah pode até não gostar Da escalação Pode não gostar Do jeito do Renato Pode não gostar Da forma com que Ele tá montando a equipe Pode não gostar Que o presidente Tá mantendo ele Mas Eu Se eu Danley Fosse o presidente Do Grêmio Nesse momento Eu jamais trocaria O meu treinador Que está Todos os anos Tendo a oportunidade De colocar o Grêmio Entre as três Entre as quatro Melhores equipes do país Quer dizer Eu sei o que é isso E lá em Noventa e cinco Noventa e seis Tenho certeza Que quando o Filipão Foi embora Ninguém queria que ele fosse Nem nós Mas Teve Ele teve aí Dois Três anos Muito bons Foi noventa e quatro Copa do Brasil Noventa e cinco Libertadores E Noventa e seis Recopa E brasileiro de novo Foi natural que ele fosse Hoje o Renato Escolheu ficar Como ele mesmo disse E eu ouvi Ele teve três Três Ou quatro Opções Financeiramente melhores Mas Ele escolheu ficar E que bom Se eu fosse o presidente Eu ia gostar Eu também gostaria De ter um treinador Vitorioso Para comandar uma equipe Além de vitorioso Nesse momento Que conhece a equipe Então eu Eu acho que É acertada A A A ideia E a visão E a forma de pensar Da direção do Grêmio Né Porque Porque todos os anos O Grêmio Com o Renato Está chegando Ah Mas não ganhou Peraí Não ganhou Mas chegou Ganhar É um detalhe Às vezes Que faz a diferença Num jogo Como foi um detalhe Quanto o Palmeiras Na arena Que fez com que o Palmeiras Nos ganhasse de um a zero Que foi uma bola parada E descanteio E que pode acontecer A mesma coisa Em São Paulo Um detalhe Um lance Que pode fazer a diferença No jogo E assim fazer o Grêmio Conseguir a vitória Errado A tua última Minha última Darley Em 97 Tu sendo goleiro Titular do Grêmio Tu calou o Maracanã 120 mil pessoas 2001 Tu sendo titular Com a camisa do Grêmio Tu venceu no Morumbi Calando a torcida Corintiana Que lotava o estádio O Grêmio vai decidir Agora no Allianz Parque Não tem torcida Mas é fora de casa Assim como 97 E 2001 O que tu diria Pro elenco do Grêmio Antes de entrar em campo Qual é a dica Pra decidir Uma partida Um título Fora de casa Cara A única coisa Que eu poderia pedir Pra eles Seria Que eles Entrassem de cabeça No jogo Entendeu Sem Ouvir a pressão Que possa vir de fora Em relação A questão De ter que ganhar A vitória Isso eu aprendi Com o próprio Tite Quando nós Em 2001 Ganhamos Merecimento E só tem um jeito De tu ganhar Um jogo Por merecimento É Entrar com a cabeça 100% Pra fazer o melhor Que tu puder Lá dentro Então Que eles possam Entrar com a cabeça 100% Cada um deles Pra fazer o melhor O melhor Pro time E o melhor Pra cada um deles Porque a gente sabe A diferença Do atleta Que é campeão Pro atleta Que não é campeão Sem dúvida Se ganhar Cada um deles Vai ser muito mais valorizado Eles tem que saber disso E vai entrar Com certeza Pra história Do clube E isso ajuda muito Então O que eu poderia pedir Pra eles Que eles entrem Com aquela Cabeça Pensando em fazer o melhor Pro time E pra eles Bom Só um adendo Lembrando Completamente Protocolo Aqui do programa Darley Tu é ídolo demais Sem palavras Tu é ídolo demais Obrigado cara Valeu Obrigado de coração mesmo Pela palavra Quero te agradecer Obrigado cara Sempre pela moral É sempre muito emocionante Cara Eu espero nunca Passar Esse sentimento Que eu tenho Toda vez que eu converso Contigo Seja aqui no programa Ou seja ao vivo Que é essa emoção De estar perto de ti Por mais que estejamos Agora longe Virtualmente falando Mas cara É uma energia Muito bacana Eu tive a oportunidade De te conhecer Tá aí na tua casa Enfim Só agradecer cara Obrigado mesmo E como o Radar falou Tu é foda pra caralho Essa é a real Eu vou falar palavrão aqui Azar Tu é foda Tu é gremista E obrigado pela moral E que tudo dê certo Domingo pra nós Eu que agradeço O convite de novo Gurizada Pedir pra todos Os gremistas Cara É um momento Realmente De muita dificuldade Tenho certeza Que vai passar E nós vamos poder Fazer muitos churrascos Juntos ainda Meus amigos Mas nesse momento É o que eu tô dizendo Pra todo mundo Cara Vamos o seguinte Vamos ganhar primeiro Vamos ganhar domingo Vamos ser campeão E vamos Cada um de nós Extravasar Vamos extravasar Muito mais Nas redes sociais Do que ir pra rua Aglomerar Eu sou contra Também essa história De lockdown De parar tudo Eu acho que as coisas Deviam ter sido Feitas diferentes Mas esse momento Acho que a gente tá Num momento mais crucial E mais difícil Dessa pandemia Nunca imaginei Que eu diria isso Um ano depois De ter começado A pandemia Mas galera Vamos comemorar O Grêmio Vamos pensar positivo Que o Grêmio Vai ser campeão E vamos comemorar Nas redes sociais Que esse momento É um momento Realmente onde cada um De nós tem que se doar Um pouquinho Pra o quanto antes A gente poder ter Uma vida normal depois Então galera Muita sorte pra nós Obrigado a todos Que estão aí Junto com a gente Nos ouvindo Nos vendo No programa E parabéns Pelo programa Como sempre Valeu querido Um abraço Um beijo aí Em todo mundo Fica com Deus É o Grêmio Não adianta Darlei Valeu Abraço querido Abraço Tá aí Curizada Muito bom Cara É aquilo É aquilo Que eu falo Cara Tipo Eu fico muito emocionado Toda vez que eu falo Com o Darlei Cara Porque Bah cara O Darlei É um dos Meus grandes ídolos Dentro Dentro da história Do Grêmio Né cara E E E essa energia Eu não sei se vocês Sentem a mesma coisa Que eu sinto Talvez não Talvez Talvez seja maior Mas eu Cara A primeira vez Eu tremi o joelho E hoje Eu já Deu aquele frio na barriga Não muda Pra mim não muda Cara Cara Eu 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 Me sinto muito honrado Obrigado Rádio Pachola Não E o Darlei É maravilhoso Que eu cresci numa geração Que tu tinha uma certeza Tu ia pisar dentro do estádio olímpico Na social Na arquibancada E tu ia ver o Darlei no gol Então o Darlei é um herói É um herói de uma geração Darlei 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 São tantos anos de glórias Darlei É nossa história Grande 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 Que loucura meus amigos Aliás O Flávio Feiv Ele Colocou aqui na Na live No comentário da live Que a Guete Vai ser nos comentários Da Pachola No domingo Boa Boa Aí sim Aí sim Tá emocionado Ou passarinho Demais Cara Demais Agradecer o Darlei Cara O Darlei sempre é muito querido Com a Rádio Pachola Não é de hoje E muito bacana Bater esse papo As minhas histórias com o Darlei Como tu falou Nós três aqui somos De gerações diferentes Embora eu e o Rada Sejamos mais próximos Isso É que vocês são da mesma década Exato Eu comecei a ir no estádio Com o Darlei no gol do Grêmio Então tu tem aquela lembrança Aquelas histórias De ver o cara ali Saber tudo que ele representa Para o clube É muito legal Estar trocando uma ideia Com um cara que entende muito Que passou várias mensagens interessantes A respeito do jogo de domingo também Tu vê que Desculpa passarinho Tu vê que O pensamento do Darlei Ele vai muito ao encontro Do nosso É Que é o que A gente tem as nossas críticas Pesadas Muitas vezes Quanto ao Renato Na temporada de 2020 E o Renato renovou Vai ficar mais um ano Vai ficar até dezembro Até janeiro de 2022 Acho que até dezembro De 2021 Mas cara Tem muita coisa de 2020 Que é expressamente proibido Repetir em 2021 Não pode Não pode A gente viu que não funcionou Ah Mário O Grêmio está na final da Copa do Brasil Que bom Que bom Mas a gente poderia sim Ter ido muito mais longe No Brasileirão A gente poderia sim ter ido Muito mais longe Na Libertadores Cara Na Libertadores Porque eu não sei vocês aqui Galera da live Mas aquele soco no estômago Contra o Santos Não curou ainda Tá doendo ainda De ser da forma que foi E todo o respeito ao Santos A torcida O time Fraquíssimo Nada demais aquele time Não é fraquíssimo Nada demais Tem gente que tem medo De falar que o Santos é fraco O Grêmio cai de um time fraco Sabe cara Marinho Marinho Era o principal referência Não pode em 2021 Acontecer de novo Cara Não pode E outra Recado Pro presidente Romildo Vamos às compras Acho que a gente tem que dar Uma investida No grupo Não trazer jogador De momento De oportunidade E pra Agregar No grupo Isso é minha opinião Até quero saber De vocês também galera Mas jogadores Que venham pra ser Titular É titularidade É isso Se tu vai esbarrar O guri da base Tu vai esbarrar O Elias não vai jogar O gurizado não vai jogar Porque tá vindo um cara Que vai ser titular Bom aí beleza Agora se é pra deixar O gurizado da base Sendo terceira opção Por conta de um jogo Todo respeito ao Luiz Fernando Mas ao Luiz Fernando Por exemplo Que tá de novo Com um contrato De empréstimo renovado E esbarrando o guri da base Pra jogar Cara eu já não Eu não concordo com isso Não consigo concordar A base tem que jogar mais E o que o Romildo e o Renato Falaram hoje né Valorizar os garotos Valorizar os guris Porque é o seguinte Mário Se tu vai no mercado Tu vai no certeiro No cara que chega e farda Se tu vai encher o elenco De veterano Que é insuficiente Mas que tá aqui Pra compor grupo Não busca Pega o guri da base Valoriza o guri da base Desenvolve o guri da base Então o reforço Tem que ser pontual Tem que chegar e fardar Se é pra jogar Pra trazer o nota 6 O meia boca Tu forma o guri na base Dá a rodagem pro guri da base E olha que o guri da base Não tem nota 6 hein Exatamente Ali tem muito nota 7 Pra 8 8 pra 9 Tu pega na base Nota 5 E transforma ele em nota 8 Nota 9 E vende E gera frutos pro time Então em vez de trazer O veterano Que não vai contribuir Traz o guri que tá louco De vontade de jogar Querendo mostrar serviço E que a tendência dele É crescer Então desenvolve Busca os guris Os guris são a solução Já foram em 2019 Quando pegou o Matheus Henrique E o Jean Pierre E eles ergueram o time do Grêmio Naquela temporada Então Mário Não busca o veterano O insuficiente Produz na base Investe no guri O guri que vai dar retorno É isso aí meus queridos E aí meu passarito Não eu tô Tem mais uma Pra gente Tá nervoso Tô nervoso Tô nervoso Porque tem mais uma Aí com a gente Tá nervoso Que tem a do A última pauta do programa Tem a última do programa Na real tem duas Tem o vídeo do Renato Acordando Eu acho que tem Vou botar né Acordando pra Gente Atenção pro vídeo Atenção pro vídeo Aquele vídeo de ontem Tu botou de novo aqui não Qual mano Tudo motivacional Não né Deixa que eu boto aí Não deixa Deixa É um bom vídeo É um baita vídeo Aliás Te liga no Renato Renato recém acordou pro vídeo Acordaram o Renato no quarto do hotel Desce Desce que vai ter o pronunciamento Bateram na porta de mão fechada Vai Mas eu acho que ele tomou uma aguinha Porque ele tava quase com Aquela voz assim do recém acordado Ele deu uma Tomou aquela voz Cigarrento Mas olha a cara de sono do Renato Mas o Renato fica mais um ano Como eu disse né Tem que corrigir Tem que corrigir os erros cometidos Nessa temporada Botar alguns pingos nos is importantes Mas gosto da continuidade do Renato Acho que o Renato e o Romildo Esse casamento O presidente Romildo Como diz o Farid Mas Romildo, Bolzão e Renato Se entendem muito bem A tendência Corrigindo os erros É uma temporada boa Em dois mil e vinte Ô meus queridos Olha só A gente bateu mais de mil e cem pessoas na live Com a presença do Danley Muito legal Muito obrigado pela moral de vocês Só peço mais uma vez Mais uma rodada de likes Pra chegar perto dos mil Talvez a gente alcance mil Talvez Renato e Darley merecem mil likes É, eu também acho Mas vamos ver se a galera ajuda Pelo amor de Deus Eu quero mil agora Ajuda aí, querido Ajuda aí Clica no link Agora Clica no link não Clica no like Like, 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 like Ai, ai Grêmio 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 Saudade Vamos lá Gurizada 9 horas 9 horas 3 minutos Já falamos do provável Reforço Semana que vem Passarinho Que que é isso, meu? Cara, vamos lá O Claudio Oderish Peraí, peraí A gente não ia botar o vídeo Do Renato? Mas essa é importante, essa é importante. Vamos lá. A gente fecha com o homem, a gente fecha com o homem. Fechamos com o homem. Cara, assim ó, Claudio Oderich deu uma entrevista hoje na Rádio Grenal falando a respeito de contratações, foi uma entrevista bem bacana, ele falou de diversos pontos, falou inclusive do Ferreirinha, do aproveitamento da base, mas ele tocou nesse assunto, cara, tocou nesse assunto a respeito de que o Grêmio pode anunciar já na semana que vem um reforço. O que que eu busquei sobre isso, tá? Porque, ah, tu fala hoje... Onde a fumaça é fogo. É, a gente tava falando hoje, eu e o Rádio, tá, mas quem é o reforço? Cara, de acordo aí com algumas buscas que eu fiz ao longo da tarde, o Grêmio ele tem a preferência por duas posições, tá? Que o Grêmio estaria mais engatilhado pra se ter uma contratação na semana que vem já, até porque a temporada do Grêmio 2020 se encerra domingo, depois é 2021. E tipo assim, né? E dependendo do que for o passarinho em domingo, três dias depois já tá a temporada aí, né? Exato. Na real, a temporada começou com o jogo de ontem, ontem, né? Isso, isso. Contra o Brasil de pelota, 2021 já tá rolando. E começou atrasado pro Grêmio, né? Porque a primeira rodada do Galchão foi adiada, né? Exatamente, exatamente. Então, cara, as posições, tá? Um meia, essa é a posição que estaria mais, digamos assim, mais próxima de o Grêmio anunciar um reforço é para a meia cancha. Inclusive, cara, a gente até ontem tava falando em alguns nomes, não, gurizada, bons ouvidos, tá? Não é que esse jogador vai ser contratado pelo Grêmio. Mas ontem a gente falou de um meia atacante, que é o do Van Vergara, mas esse jogador, inclusive o América de Cali, já está querendo, né? Renovar o seu contrato, já ofereceu até um aumento de salário. Então, é um jogador que dificilmente vai vir pro Grêmio. Dificilmente seria esse o reforço do Grêmio. Mas é a posição, é um meia que o Grêmio está querendo e seria a posição mais próxima do Grêmio anunciar um reforço, além, além do atacante pelo lado esquerdo, que é a posição que o Grêmio está perdendo o PP. Essa é uma outra posição que o Grêmio deve ter bastante atenção aí no mercado. Afora essas, né, cara, a gente já conhece. Volante, a gente sabe que o Grêmio tá carente de um volante, tá carente de um volante, não. Isso é eu que tô falando, né? É uma opinião minha. Mas o Grêmio, sim, nos bastidores se diz que o Grêmio está atento a essa posição pra se reforçar. Zagueiro, laterais também, cara, basicamente a maior parte das posições o Grêmio vai se atentar no mercado. Mas, urgentemente, a posição que mais se fala é a posição do meia, aquele meia ali que fica o pifador, o meia que fica um pouquinho atrás do atacante. Aquele que, vamos falar a verdade, dependemos do GPR que ainda não veio. Só alguns lampejos. E eu torço pro domingo do GPR ser muito bom. Assim como eu torço do PP, assim como eu torço do Mateuzinho, que é uma gurizada, cara, que é da base do Grêmio. E, pô, cara, tá 90 minutos de botar uma faixa de título grande no peito, velho. Então, eu começo a falar isso e eu começo a ficar irritado. Porque eu queria estar muito no lugar deles. Eu queria estar lá em Atibaia, neste momento, na resenha. E aí, gurizada, como é que vai ser domingo? Vamos jogar, vamos ganhar essa porra, entendeu? Nada de ficar jogando videogame no quarto, não, meu. Foco de resenha errada, sabe? Mas tu sabe que o Renato levou esse time pra ativar. Como eu queria estar vivendo isso? Tu sabe que o Renato levou esse time pra ativar e aí pros caras olharem um pro outro. Ó, temos um jogo decisivo no domingo. E pra o discurso ser decisão no domingo. Mobilizar. E acerta. Mas é isso que eu tô falando, cara. Tem que ser o pensamento. O pensamento, inclusive, é ganhar domingo no Palmeiras. Radar, tu errou o passe. Radar, tu não cobriu. Como é que a gente faz pra melhorar? O que é que tu tá precisando? Por que que tu não conseguiu fazer? Eu te ajudo. Sabe, velho? É isso que tem que estar acontecendo lá dentro do hotel. É essa conversa. Porra, velho. É 90 minutos pra ser campeão, cara. E outra, né? E outra. Essa gurizada aí, Jappier, PP, Matheus Henrique, é hora de jogar. É agora, né? É hora de botar o nome na história do Grêmio. Então, qual é a motivação maior que botar o nome na história do Grêmio? Alô, Jappier, alô, Matheus Henrique. E pro PP. PP tá com a cabeça na Europa, né? Tá com a cabeça no Porto. Tu tá 90 minutos de botar teu nome na história do clube. E tu tá pensando na Europa? Respeita mais essa camisa aqui, ó, que te botou na Europa, te botou lá no Porto. E joga como se fosse um prato de comida a tua última oportunidade. Porra. Dá vida, meu. Coloca o teu nome na história do clube. Sai aqui como herói. Como um cara respeitado pelo torcedor gremista. O momento é agora. O momento do Jappier, Matheus Henrique, PP, o momento é agora. Vocês tão devendo. É hora de mostrar futebol e representar essa camisa do Grêmio. A gente confia muito em vocês. Eu defendi o Jappier a temporada inteira. É hora de mostrar. O PP, hoje eu critico o PP. Mas ao longo da temporada, defendi muito o PP. Falando até que o PP tinha capacidade de ser o substituto do Cebolinha. E manter o nível alto que o Cebolinha tinha aqui no elenco do Grêmio. E ele manteve um bom início, né? Ele teve um bom início. Se manteve regular, né? Quando o Cebolinha foi embora. Só que aí começou o namoro do Porto, o namoro da Europa, parece que perdeu o interesse. E a gente sabe que o teto do Jappier, do Matheus Henrique e do PP são enormes. Mas tem que focar. Tem que querer. Tem que estar concentrado. E o PP, eu espero que o PP faça o gol no domingo. Porque é um guri que tem muita qualidade. A gente sabe que o teto é altíssimo. Mas não tá mostrando. Tá mostrando muito desinteresse. Então eu peço pro Renato pra também chegar lá no quarto dos guri. E aí qual vai ser? Vão jogar ou vão se fazer? Vão ficar pensando em rede social? Vão ficar pensando é os guri, é os guri. Não, não. É os guri tu fala depois de fazer gol, entendeu? 2018 foi assim, lembra? É, não é só galho afim. Lembra o campeão gaúcho e rolou é os guri. Galho afim, rede social, entendeu? Deboche, provocação. Não, não. Tem que jogar bola também. E eu confio muito em vocês. Matheus Henrique, Jappierre e PP. É o dia, domingo, de vocês botarem seus nomes na galeria de heróis do clube. Então não tem maior motivação, maior sangue nos olhos do que isso. Então entrem em campo e representem essa camisa do Grêmio que é pesada demais. Se vocês são alguém hoje em dia, é graças ao Grêmio. Então valorizem e joguem pelos torcedores. Os torcedores esperam muito de vocês. Então domingo é dia de mostrar, de corresponder. Cara... Leonardo Radael. Ah, o homem veio e veio demais. Ele veio demais. Mas é isso aí, Rada. Não, é o seguinte... Eu ouvi rumores que o vídeo de amanhã vai ser fodástico. Vai, vai sim. Cara, olha só, ainda dentro dessa questão de contratações e tudo mais, tem um nome que tá deixando... E até a gente fez uma postagem lá no Instagram da Rádio Pachola, tem um nome que tá prestes a ficar livre no mercado, que é o do Roger Guedes. E a gente perguntou lá, né, pra rapaziada, se caberia ou não no Grêmio. Roger Guedes é um jogador de ponto esquerdo, né, cara? É um jogador que atua ali naquela do PP. Até vou ler aqui o que o Radinha postou no Instagram da Rádio Pachola. Após se destacar no futebol chinês, Roger Guedes está perto de deixar o Xandong Lunen da China, né? O atacante de 24 anos rejeitou proposta de renovação contratual com a equipe. Agora, empresário e clube conversam para uma rescisão de forma amigável. E aí, torcedor, serve pro Grêmio? Foi a nossa pergunta lá no Instagram da Rádio Pachola. Aliás, passarinho, antes de falar aqui, deixa eu só anotar aqui o nome das pessoas pra eu não perder, tá? O Fábio Dias e a Bruna Zamban colocam aqui, ó, essa letra do Rada tem que ir pro corte e mandar o link pro pessoal do Grêmio. Tinha que colocar vocês lá dentro do link pra motivar. Que moral. Bah, cara, que sonho. Mas amanhã já tem um corte de tal. Que sonho. Aliás, amanhã vai ter um vídeo especial, entendeu? É um vídeo editorial, vai ter uma pessoa que vai falar no vídeo, mas não é um vídeo de uma pessoa, é de toda a Rádio Pachola. Então amanhã, fiquem ligados durante a tarde e vai ter uma publicação, vai ter um vídeo que é um grito, né? Um grito entalado que tá na nossa garganta aqui na Pachola e a gente vai defender, a gente vai querer inflar esse vestiário do Grêmio. Porque é o seguinte, essa camisa do Grêmio aqui é pesada demais, entendeu? E tu tem que respeitar a história, respeitar as três cores e entender o que elas significam não pros jogadores, não pros dirigentes, tem que entender o que essa camisa significa pros torcedores, que é o torcedor que tá no Grêmio na boa e na ruim com o Grêmio onde o Grêmio estiver, entendeu? Então, domingo, eles têm que pensar nos torcedores. Quantos torcedores estão aí que perderam emprego nessa pandemia, estão em casa sofrendo, estão vivendo uma crise e o Grêmio é a alegria deles e os caras andando em campo... E todo dia cinco pagando lá a sociedade. Exatamente, e o Grêmio andando em campo nem aí pro torcedor, domingo é pro torcedor, não é mais pra ninguém, é pro torcedor. É isso aí, cara, é um discurso que, tipo, eu levantei isso, cara, porque eu conversei com muitas pessoas durante o ápice, vamos dizer assim, agora tá tendo um ápice gigantesco, mas quando estourou a pandemia também teve um ápice e a gente ficou bastante, tem um parado aqui, foram cinco meses praticamente com muito pouca produção de conteúdo, porque também não tinha muita coisa pra se fazer e eu conversei com muita gente e muita gente segurou a associação. Muita gente segurou a associação pra ajudar o Grêmio, cara. Teve muita gente que perdeu o emprego e que teve rescissão de contrato, que pegou uma graninha, né, quando termina ali e manteve o Grêmio. Adiantou as parcelas da mensalidade? É por esses. E não só os sócios, honrada, pra todo mundo. Pro não sócio também, que de alguma forma ou de outra ajudou o clube. Seja comentando algum post, deixando like em algum post do Grêmio, engajando nas redes sociais do Grêmio, porque assim como os nossos clientes aqui, tá aparecendo a KTO agora na tela, assim como os nossos clientes aqui todo mês perguntam, e aí, como é que tá os números da rádio? Como é que foi o alcance? Como é que foi o engajamento? Como é que foi a galera? Lá no Grêmio é a mesma coisa, cara. No fim do mês as empresas querem saber, o Barrissula quer saber aí, como é que foi. Eu quero saber como é que foi. Então todo mundo ajudou. Seja o sócio ou não sócio. Eu não vou deixar só o sócio dentro dessa barca. É todo mundo da barca. E todo mundo quer ver o Grêmio campeão no domingo, mesmo quem criticou a decisão do presidente de renovar com o Renato, quer gritar campeão domingo. Todos querem. E esse título, de novo, eu volto a repetir, como diz o próprio Renato, domingo é pela torcida, velho. É pela torcida. Pela torcida. Isso aí, né? É pela torcida. É pela torcida que tá passando por maus bocados nesse momento de crise, de pandemia, e o torcedor espera muito do Grêmio e não espera os caras caminhando em campo assim, sem interesse nenhum, não. Tem que mostrar a garra. Tem que mostrar a determinação. Lembra como é que foi em 2016? O grito do vestiário? O grito entalado do Marcelo Oliveira, Maicon, o Edilson no vestiário? Era isso. Ele sabia da importância da representatividade daquele momento. Tá faltando isso. Tá faltando os guris entenderem que isso aqui não é só uma finalzinha de cofa do Brasil. Ah, é os guris, é os guris. É legal, é os guris. É legal, é os guris. Representa em campo, tira a bola do adversário, berra na cara do adversário. É os guris. Grita assim, tem jogador que gosta tanto da é os guris, é os guris, é os guris. E o que eu mais quero, 3x0. 3x0 no Allianz Parque, Matheus Henrique, Jampierre e Pepe. Lindo. Todo mundo vem na câmera aqui, epa, cholada. Falaram da gente aqui, o Grêmio é campeão. Graças a Deus, é o que eu mais quero. Coisa boa. Só que assim, vendo a atitude que tem em campo de gente caminhando em campo sem vontade nenhuma, pelo amor de Deus, né? Vamos correr um pouquinho, vamos ralar a bundinha ali no chão, aliás, grama sintética lá, né, no Allianz Parque, vamos ralar a bunda no sintético pra trazer essa taça pro torcedor. Yard, o cara dá um carrinho no sintético, hein? Sai lanhadinho. Sai lanhadinho. Sai lanhado. Sai sangue. Sai sangue. Sai, 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 sai mesmo. Tem a última aqui? Ah, não, é o vídeo, né? É o vidião, o vidião do homem com sono. Tá aí, ó. A torcida do Grêmio, a renovação do contrato do nosso técnico, Renato Porta Lampo, por mais um ano. Essa renovação se dá antes da Copa do Brasil, antes da final da Copa do Brasil, exatamente porque acreditamos num projeto que tem que se reciclar, que tem que se renovar e que vai ser renovado. E que vai cada vez ser melhorado, que cada vez mais será reforçado. Temos a expectativa de, logo em seguida, começarmos outros campeonatos, o ano segue e a continuidade do projeto cada vez mais consistente, ela é fundamental. E esse projeto consistente implica, em primeiro lugar, em três situações. A manutenção da nossa estabilidade econômica, a formação de jogadores e, principalmente, a condição de competitividade. Para que isso aconteça, alguns processos serão bem mais aprimorados. Antecipação de aproveitamento de jogadores, contratações pontuais, organização de processos internos. Tudo isso faz parte, exatamente, de um processo que se melhora por dentro. Se melhora por dentro. Ou seja, nós não vamos fazer rupturas. Vamos melhorar e qualificar os nossos processos internos. É por isso que eu digo isso à torcida do Grêmio, com a certeza de que vamos para mais um ano vitorioso. no comando do Renato e, principalmente, na expectativa de enfrentarmos os campeonatos que temos que fazer com grande perspectiva de vitória. Por isso, anuncio aqui a torcida do Grêmio. Vamos deixar já esse encaminhamento, desde logo, para que todos saibam que Renato Portaluppi será, talvez, o treinador mais longevo, mais longo e, acima de tudo, cada vez mais vitorioso do nosso tricolor. Obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao senhor, à diretoria do Grêmio, em especial, também, à nossa torcida. E, como o senhor mesmo falou, dá sequência nesses nossos projetos, que são fundamentais nesse grande clube. E, acima de tudo, trabalha bastante com os guris. E, se Deus quiser, quem sabe a gente possa aproveitar mais alguns desse ano, porque é fundamental esse trabalho que a gente tem feito juntamente com a base. e, como o senhor mesmo falou, buscar mais títulos, que esse é o nosso objetivo. Obrigado, presidente. Bem-vindo, mais uma vez. Mais uma vez, cinco anos. Vamos ser outra vez nós dois. Grêmio e Renato, torcida do Grêmio e Renato. Estão me chamando de corneteiro aqui, eu só quero o bem do Grêmio. Amo o Renato, quero que o Renato... Mas, como assim? A gente não pode criticar. Não, não, mas estão me chamando de corneteiro aqui na live, mas não tem problema, não tem problema. Mas, não, peraí. Eu sou o único corneteiro que dou o discurso e acaba o programa assim, olha... Se a gente fala bem, a gente passa pano. Se a gente critica, a gente é corneteiro. Peraí, cara. Mas, calma aí. Eu critiquei os gris, agora eu puxo assim, ó. Renato. Renato. Como assim, cara? Não dá pra entender, velho. Renato com dois golaços de Portalupe. Grêmio pra sempre, o campeão mundial é o Renato lá de Portalupe. Vai, essa é antiga, hein? Meu coração não para de cantar. Essa é de Olímpico, hein? Essa é de Olímpico. Ah, pai. Criado no Olímpico, né, pai? O Grêmio, a temporada no rendimento não foi boa, cara. A gente tá na final, tudo, mas... Pô, pelo amor de Deus. As críticas nas redes sociais foram fortíssimas durante a temporada. Não pode repetir isso aí, cara. Nesse ano, não pode. Nesse ano, o Grêmio tem que olhar pro brasileiro com mais carinho. Tentar ser campeão brasileiro. Todo mundo se assustou aí com o Inter quase campeão brasileiro, né? Todo mundo. Ninguém quer ver o Inter campeão brasileiro. Aconteceu isso? Todo mundo tava. Eu não acompanho eles. Todo mundo tava aqui, ó, na mão. Eu não acompanho eles. Eles quase foram campeão... Não foram? Pô, mas a festa tava grande na rua. Não foram campeão brasileiro. Mas que é isso? Que é isso? Aliás, o Renatão recém-acordado, hein? Porra, guriota. Ah, tiraram o Renato seis e meia da manhã. Vamos fazer o pronunciamento, Renato. O Renato aqui com a gente remela dos olhos. E tu vê como é que o Romildo é chefe mesmo, né? Devia ter passado o telefone, assim, ó. Tocou o telefone no quarto do Renato. Renato, o presidente quer falar contigo agora. O Renato dormindo acordou, já veio. Não, vamos pro pronunciamento. O meu, tô com dois vídeos aqui. Tô com dois vídeos aqui. Aquele motivacional, vou botar de novo. Mário, mas eu quero 100 likes. Eu quero 100 likes, não. Eu quero 1.000 likes. Falta 200 likes pro 1.000. Deixa o 1.000. Deixa o 1.000. E que nem diz o Junk, é pesadelo deles. Exatamente. A gente tá discutindo, fica Renato, fora Renato. Mas o que eu vi deles falando assim, meu Deus, ele renovou por mais um ano. Tem gente que ficou preocupada. Tem gente que tá apavorada. Tá apavorada. E não é a nossa torcida. Vamos falar de verdade, né? Tem gente que tá apavorada. Aquele Grenal roubado lá foi aniversário deles, né? Presentinho de 2020. Passaram a mão na bunda do Grêmio. E estavam reclamando lá da expulsão do rapaz de um milhão de reais lá, que eu não lembro o nome. Como é que é Moisés? Não, é Moisés. É Rodinei. O Rodinei. Rodinei. Estavam reclamando. Mas ninguém lembra do pênalti claro em cima do Ferreira. Eles esquecem, né? O escândalo que o Nonato fez. Empurrou o Ferreira dentro da área. Pênalti. Cal. Cadê o VAR? Não existiu, né? Não existiu. Escândalo no Beragão. Eles não lembram. Mas o lance lá do Rodinei. Reclamaram, reclamaram. Porra, quando convém fica fácil, né? Mas seguinte, eles estão apavorados que o pai ficou. O pai deles tá aí de novo. O pai deles tudo. Galera, tem dois vídeos pra botar aqui. O vídeo que a gente colocou ontem, inclusive, tá postado nas nossas redes sociais. Motivacional. Ficou muito massa. Eu vou botar pra vocês. E vou botar a chamada do jogo também, pro jogo de domingo. Deixa só a gente preparar aqui o áudio. Porque ao vivo... É, não pegou. Ao vivo tem essa questão aí do áudio. A gente já faz aqui pra vocês a milhão mesmo. E tá tudo certo. Tá aí. Tá valendo. A tradição na Copa do Brasil não se compara. Em 1989, o Grêmio foi o primeiro campeão. Em 1994, o bicampeonato foi garantido contra o Ceará. Nada do que acontecer vai apagar a história e tirar a marca alcançada pelo imortal. O Grêmio é tradição. É o Grêmio que cala e calou em 1997 o Maracanã lotado que já esperava a festa flamenguista. O que eles não contavam é com a garra imortal e a categoria do jovem gremista Carlos Miguel. A festa estava formada para o tricampeonato. Carlos Miguel, o craque da camisa número 11. Tu acha que é difícil vencer uma Copa fora de casa? O Grêmio não. O tetra foi arrancado das mãos do Corinthians em São Paulo. Atuação de gala. Marcelinho Paraíba deu o golpe final e garantiu mais uma vez a festa do Maior do Sul e o tetracampeonato em terras distantes. 15 anos depois, o Penta veio. Em casa, com festa e carnaval do povo tricolor. Em toda a história gremista, muitos foram os desafios. Os momentos difíceis sempre foram a marca deste clube guerreiro e peleador. Não será agora que tu, torcedor fiel e de garra, vai desanimar. Não será essa a hora de desistir. Agora é o momento de vencer, de reverter as adversidades e passar por cima das dificuldades. Agora é a hora de ser hexa. Vamos, tricolor. Queremos a Copa. E o Pedrinho ali do Minerão. Vamos, Grêmio. E o Pedrinho... Ah, o Pedrinho calou a boca deles lá, né, pai? E eu tava lá. E o Pepe, será que vai calar a boca da gente e dos palmeirenses? Por favor, cala a minha boca. Quero dois do Pepe e o Pepe que nem o Pedrinho. O Grêmio tá aqui, lembra? Que ele mete o gol 1 a 0. Minerão lotado, ele mete o Grêmio e tá aqui. É isso aí, pai. Furioso, Pedrinho. Querido do Pedrinho. E agora vamos botar a chamada aqui. Vamos botar a chamada. A nossa tradição não se compara quando se fala em Copa do Brasil. Cinco canecos estão no armário do Grêmio e a hora é agora para alcançar o sexto. Não importa o quanto a partida final seja difícil. O tricolor é forte, é vencedor e com a força da nossa torcida vai buscar o título na casa do Palmeiras. E agora vamos botar a chamada aqui. E agora? Alô, alô, tão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, ó. Alô, Sabrina, tá me ouvindo? Alô, Sabrina Sato, sou muito seu fã. Emílio. E agora? E agora? E agora? E agora? Quem sabe faz ao vivo, gurizada? Tá sem som ou tá com som? Aí, voltou. É que eu cliquei no botão errado. Alô, Sabrina. Eu cliquei no botão errado. Eu fiz errado. Sabrina Sato, sou muito seu fã. Emílio. Emílio, me perdoe, Emílio. Gurizada, é a seguinte. Vai lá, Rado. Vai lá. 934 likes aí. Agora merece os mil, né? Depois dessa cagada aí, merece os mil. Renato, Durley, Grêmio, Passarinho, Mário Godói. Vamos chegar aos mil likes, por favor. Vamos, vamos, vamos. É o Grêmio. Aliás, tem um Jair Radaeli aqui. Tu sabe que a família Radaeli é enorme. O teu familiar é Jair Radaeli? Não sei, deve ser. Pô, Radaeli não é um sobrenome comum. Tu sabe que desde 2011, 2010, que eu comecei a sair pro Porto Alegre, casas noturnas e tudo mais? Ah, tu ia pra noite, papai. Eu ia, eu ia, eu ia. E o Radaeli voava, não? Ah, eu tinha bons momentos. Eu era que nem o Pepe, assim. Eu tinha noites maravilhosas e noites ruins, né? Mas seguinte, mas seguinte, Mário Godói. Seguinte, seguinte. Fala, fala, fala. Tem um Jair Radaeli aqui. Um grande abraço ao Jair Radaeli. Grande, Jair. A família Radaeli é enorme. Aí eu ia pras noites e todo mundo, bah, tu é o Radaeli, parente tal, tal, tal. Uns 300 Radaelis. E até hoje, me brota Radaelis na minha vida. Então, todo mundo é parente. Todo mundo mora no meu coração. Então, Jair Radaeli, um grande abraço. Rolou um superchat aqui do Alexandre. Agurizada, quem fará as contratações para 2021? O Renato, o Romildo? O Grêmio precisa contratar um executivo de futebol que entenda do assunto futebol. Em princípio, o Grêmio vai anunciar aí um executivo, né? Vai anunciar esse nome aí. Deve ser nos próximos dias aí, ou mais uma semana pra frente. Vamos ver, cara. Tudo se decide no domingo também. Tem muita coisa acontecendo aí pra estourar. Pra estourar, tem que passar o domingo. O Grêmio vai trazer o Hexia. Vamos acreditar. Abraço, Jair. Vamos torcer e mandar energia positiva. Vou botar a chamada do jogo aqui. Muito obrigado de novo a todo mundo. Valeu pela moral. Agora, 9 horas e 27 minutos. Like, like, like. Mais uns likezinhos. 25 likes, bate mil. Jair Radaeli, um grande abraço. Ele, meu querido amigo, meu irmão, um cara que mora no meu coração. Nhonhô, tamo junto, meu amigo. Vamos ser campeão no domingo. E tão perguntando do Grói, cara. Cara, zero chance do Grói vir. Zero. Nesse momento, zero chance, tá? Tem nada do Grói. Ó, o Jair Radaeli é de Foz do Iguaçu, hein? Ah, tem parente lá, papai. Agora é meu parente. Vou pra Foz do Iguaçu agora, hein, Jair Radaeli. Tô brincando. Grande abraço ao familiar Jair Radaeli. É isso aí. Vou botar a chamada do jogo. Valeu, gente. Obrigado. Nos segue nas redes sociais aí. Arroba aquele mar, arroba leorradaeli, arroba passarinhoavecink. Lógico, a Rádio Pachola. Arroba a Rádio Pachola. Chamada do jogo de domingo. Abraço, gente. Até domingo, né? Domingo. Aliás, cara, antes de acabar que é domingo, vai ser super movimentado, né? Sabe quem aqui tá na live? A gente vai ficar, cara, a gente vai ficar sete horas ao vivo. É, começa onze e meia e depois só para lá depois das oito e meia. Onze e meia da manhã já começa a função. Sabe quem tá aqui na live? O Andrei, nosso Peter Parker. Peter Parker! Crack das edições, fenômeno. Inclusive, a culpa deste vídeo que vocês vão ver agora, a culpa é dele. Monstro, Andrei. A culpa é dele. 10 likes pro mil. Não, vai bater agora, vai bater agora. 10 likes pro mil. Quer ver? Vou contar até cinco. E vai bater. Um, dois, três, quatro. Ah, demorou cinco aí. Cinco. É que agora vai chegar os cinco segundos pra eles aí e vai bater. Ó, atenção. É o teu delay, né, pai? Olha lá, olha lá, olha o delay. Um, dois, três. Olha ali, ó. Ó, 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 ó. Vamos, Gabriel Fialho, dê o like. Aê! Gabriel Fialho! Grêmio! 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 Falou, rapaziada, boa noite pra vocês. É o Grêmio, não adianta chamada final da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. Vai! A nossa tradição não se compara quando se fala em Copa do Brasil. Cinco canecos estão no armário do Grêmio e a hora é agora para alcançar o sexto. Não importa o quanto a partida final seja difícil. O tricolor é forte, é vencedor e com a força da nossa torcida vai buscar o título na casa do Palmeiras. Vem com a Pachola para ser hexa da Copa do Brasil. A transmissão começa com o pré-jogo às quatro horas da tarde. Na sequência tem a jornada mais pequente a partir das cinco e quarenta e cinco. E quando a bola parar de rolar tem o pós-jogo com análises e a entrevista ao vivo de Renato Portaluppi. A narração é de César Weiler. A reportagem e a interatividade são com Mário Godói. E os comentários são com Eduardo Andriotti e Leonardo Radaeli. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio e não adianta. Música Claro que nós não iam botar música, né? Música Mário, um salve especial para o Daniel Matos de Panambi. Tamo junto, Daniel. Valeu, gente. Obrigado. Até domingo que a gente vai voltar com força total e a gente vai ajudar o Grêmio e vocês também a trazer esse hexa aí. Valeu? É o Grêmio e não adianta. Falou. Música Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios. Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do povo azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em seis diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os cinco cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio? Música 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 Música